Para variar, o Pablo Marçal está metendo o nariz, onde não é chamado. Agora quer transformar a carreira política do Boulos em pó. Isso não está cheirando nada bem. E tudo isso em plena sexta-cheira. Força, Boulos! Você deve aspirar a coisas maiores. Levante, respire fundo e sacuda a poeira. O importante é chegar na frente, nem que seja por um nariz. De vantagem. No debate da Globo entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, o invasor de propriedades Guilherme Boulos, exibiu, todo orgulhoso, um exame toxicológico negativo. Fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Faça o seu, Marçal. Faça o psicotécnico também. O exame era bem meia boca, com um teste só para cocaína e não maconha, e usando apenas 2 centímetros de pelo do sovaco, quando o normal é 3 centímetros. Foi chocante também saber que Boulos ainda tem pelos no sovaco, quando os menines da esquerda depilam com laser. Traidor no movimento. Parecia a conclusão insatisfatória de um meme que se arrastava por meses. Um bullying de Pablo Marçal, que deixou o gigolô de sem teto com os nervos à flor da pele. Não, não, não tão cedo. Justamente quando os seres humanos normais já estão encerrando não só um longo dia, mas uma longa semana de trabalho. O maluco do Marçal vem perturbar o sossego com a bomba que prometeu durante toda a campanha. O Boulos. Marçal postou no Instagram a suposta... Meu advogado me orientou a usar essa palavra. Prova do uso de pó que passarinho não cheira, pelo invasor de propriedades e saiu pra correr numa maratona de 128 quilômetros pelas ruas de São Paulo. Foi, literalmente, o... Postei esse aí correndo! E como é o tal laudo? Bom, ele é assinado pelo Dr. José Roberto de Souza e o texto diz... A um médico psiquiatra encaminha o senhor Guilherme Castro Boulos por mim a tem... Peraí! Quadro de surto psicótico grave, delírio persecutório, ideias homicidas, período de confusão mental e episódio de agitação? Ele descreveu o comportamento corriqueiro de qualquer esquerdista médio no Brasil hoje em dia. São Paulo precisa de pó. A nossa cidade é uma cidade rica, mas falta pó. Mas foi sinistro. E aí começou a terceira guerra municipal. Gente falando que o laudo é falso, gente falando que é verdadeiro e gente fazendo memes e dando risada. Mas vamos aos fatos. O médico faleceu em 2022, um ano após o laudo ter sido feito. Ou seja, não dá pra confirmar com ele. Precisa saber do que ele morreu. Se não foi de causas naturais, virá mais uma peça no quebra-cabeça. O Boulos, claro, imediatamente surtou. Afirmou que o documento é falso e que vai pedir a prisão de Marçal. Olha, o Pablo Marçal não tem limite. Ele acabou de publicar na rede social dele um documento falso. Um documento falso. Boulos Tolinho só esqueceu que desde terça-feira, por causa das eleições, ninguém mais pode ser preso. Sim, é como se todo mundo fosse o Lula. Boulos ainda disse que na data da internação ele estava na favela do Vietnã e postou uma foto distribuindo doações lá com a data da internação. Só uma curiosidade. A favela do Vietnã fica a seis minutos da clínica mais consulta. De onde teria vindo o laudo? Deve ser só coincidência. Além do mais, entre o médico orientar a internação do paciente e o paciente efetivamente se internar a uma grande distância, né? Boulos diz que ele nunca usou cocaína e que nunca foi internado. Mas até aí, ele também já disse que Lula é honesto, que o Hamas não é terrorista, que o Janones não fez rachadinha e que a Venezuela é uma democracia. Então, fica meio difícil acreditar. Claro, a velha mídia correu para dizer que o laudo é falso. Mas isso é o mínimo que se espera de jornalistas que atuam como assessores de comunicação do Boulos, né? Dito isso, sim, tem algumas coisas estranhas nesse laudo. O número do RG do Boulos, por exemplo, está errado, com um número a mais do que o registro oficial. Há também erros de gramática, mas médicos nas redes confessaram que esse tipo de erro acontece muito em situações assim. Outros dois fatores dificultam a comprovação da veracidade do documento, como a falta de carimbo médico e a forma como o quadro médico do comedor de açúcar está descrito. No laudo apresentado por Marçal, por exemplo, há descrições explícitas do estado psicológico de Boulos. Esse tipo de descrição ocorre apenas em casos de transferência interhospitalar, quando o paciente migra de um setor para outro dentro do próprio hospital. Não consta essa informação no documento. Também teve gente reparando que Marçal tem uma foto apertando a mão do sócio da Mais Consulta. O que isso significa? Que o laudo foi armado pelos amigos do Marçal na clínica. Ou que o laudo é verdadeiro e o sócio comunicou e vazou para o Marçal. Ou talvez não signifique nada. O mais irritante é que o próprio Marçal está na maratona de 128 quilômetros pelas ruas de São Paulo e ninguém consegue extrair dele informações básicas. Tipo, onde você conseguiu esse laudo? Você tem provas de que ele seja real? Você falou com a família do médico? E assim por diante. É exatamente igual ao maluco do meu cachorro Nero, que de repente faz aparecer do nada uma madeira ruída no quintal e sai correndo quando a gente quer explicação. E enquanto o Marçal corre, o Boulos espuma de raiva e a imprensa tenta apagar um incêndio? Sobrou para nós réis mortais o de sempre fazer memes e piadas. Aí você faz assim, tem podinho aqui. Aí depois, tem que botar o podinho. Cadê o podinho? Ah! E aí E aí Se inscreva no canal Eu não sei se o laudo é verdadeiro ou falso, mas eu acho que o Marçal acredita que o laudo é verdadeiro. Ele não seria burro de passar meses prometendo provar que o Boulos come açúcar, chamar atenção para o assunto e depois publicar algo que ele soubesse ser falso. Ele pode ser maluco, mas não é burro. Eu espero que o Marçal tenha provas de que o documento é verdadeiro, porque se não for, pode atrapalhar a candidatura dele na reta final, justo quando ele está liderando. Uma coisa irônica foi ver gente comentando que se o laudo for falso, ele pode ser usado pela esquerda para colocar em risco nossa liberdade de expressão. Meu amigo, você está tendo que postar isso escondido, usando o VPN proibido, numa rede social censurada. Nossa liberdade de expressão já virou pó. Faz tempo. Um laudinho não vai fazer diferença. Quando parecia que as eleições municipais de São Paulo não poderiam ficar mais surreais e engraçadas, vem o Marçal e pá, dobra a aposta. Aliás, isso que ele fez ontem trouxe a situação mais absurda da nossa política. Pessoas duvidarem que um esquerdista enche o rabo de droga. A que ponto chegamos? Sendo verdade ou não, espero que Boulos e Marçal encontrem a resposta para tudo naquela frase da Bíblia. Do pó viemos, ao pó voltaremos. São Paulo precisa de pó. A nossa cidade é uma cidade rica, mas falta pó. E é por isso que eu quero pó. São Paulo sempre foi a cidade que transformava sonho em pó. Eu em pó, você em pó, a prefeitura também em pó. Eu devo meu aprendizado no convívio com pessoas que me deram pó. Eu no pó, você no pó. Umba lá em cima tem pó. O pó, 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 o pó Acabar com o Brasil era impossível. Ele acabou. Marta, duplo. Lula, duplo. Uva lá em cima tem o... Uva lá em cima tem o... Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.